Eu passei na sua terra, já era de madrugada As luzes na sua lua estarão quase apagadas Fiquei horas devolvendo a nossa vida passada O tempo do nosso amor que se acabou tudo em água A sua casinha triste estava toda fechada E o mar alto ao ventre, com as roupas torturadas Foi esse no meio dela, sua luz amarelada Aumentou minha saudade e da vida malvurada O tempo que nós se amava Eu fiz muita caminhada Chegava na sua casa Mesmo sem hora cansada Você me casa no preto E minha cor de namorada Ali nós dois se abraçada Sem que ninguém visse nada Mas no mundo tudo passa A sorte é predestinada Você se casou com o outro Eu sei minha jornada Deixei você minha semana Lá na curva da estrada Adeus, cabocla parceira Rosa branca Perfumada Amém Elohim Adem Amém 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 Obrigado.